Eu tenho letal mesmo pela armadura? Leroy Jenkins Sultar os cães Oh meu Deus, eu posso dar sinalizador, gente 6, 7, 8, 9, 10 Ok, eu tenho letal Quem falou mal... 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ok, não importa Mas quem falou mal do sinalizador? Quem falou mal do sinalizador? Quem falou mal do sinalizador? Sinalizador Salvando jogos desde Quando esse jogo sai um ano atrás Ou algo assim Vamos lá! Obrigado.